Fala fofa! Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e este é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo, que eu vou falar daquilo que vocês adoram, vocês gostam, eu sei que vocês gostam. Mais imposto, mais taxa! Senhoras e senhores! Bem pessoal, mas antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que se você pensou em Royal Enfield, onde você pensou Royal Enfield Campinas e Piracicaba. A concessionária Royal Enfield Campinas é a melhor concessionária Royal Enfield do Brasil. Isso é indiscutível! E tem também agora a sua irmã caçula, a concessionária Royal Enfield Piracicaba. Localizada no sultuoso shopping Piracicaba, vale muito a pena você pegar a sua patroa, a sua esposa e ir lá conhecer o shopping Piracicaba e sair com a sua Royal Enfield! Royal Enfield Campinas e Piracicaba! Eu recomendo! E aí pessoal, vamos lá então! Eu estou aqui na Dicrab, Dicrab para vocês é referência e amarra! Eu estou aqui, acabei de gravar na Avenida dos Autonomistas aqui em Osasco e estou indo para casa, né? E aí, eu vim para gravar aqui na Dicrab, já até subi o vídeo para vocês, porém eu vim para cá, pessoal, naquela vibe, sabe? Aquele negócio que, putz cara, você levanta, gente, parece que todo dia quando você acorda aqui no Brasil é um 7x1 diferente, né? Aí eu acordo, vejo lá que ontem, ontem dia 22, quarta-feira, passou na comissão do Senado a aprovação de mais um imposto, né? De mais um, que são tantos, né? Mas apareceu mais um imposto agora que diz respeito aqui ao YouTube, né? Aos 4, dizem que, né? Dizem lá que é 4% sobre o faturamento, mas na verdade os impostos vão chegar até a 20%, gente! 20% do faturamento, não só do YouTube, né? Estão colocando YouTube ser a maior plataforma aí de anúncios, né? Mas, na verdade, é todo o streaming, porque eles colocaram no mesmo pacote, gente! Eles colocaram Netflix, colocaram YouTube, colocaram TikTok, colocaram Instagram, tudo no mesmo pacote, Sendo que são modais diferentes, né? A gente tem o YouTube que ele realmente, ele se sustenta através das propagandas, anunciantes, etc e tal Porém, você tem uma Netflix que não, que ela se sustenta através do pagamento das mensalidades, lá que a gente faz, o streaming normal E isso abala todo, todo o conteúdo do streaming, até a Twitch, né? Então, é o seguinte, eu acordo e falo assim, caraca, meu! Acordo todo feliz pra fazer o meu trabalho, sabe? Pra fazer aquilo que a gente gosta! E quando você vai ver as notícias, pá! Mais imposto, né? Teve recentemente um outro imposto também, uma outra taxa, né? Que criaram, que foi a taxa dos 92% nas compras do AliExpress AliExpress, então, gente, é tanto imposto, tanto, tanto, eu sei que é um assunto chato de falar Mas a gente não pode também, é... ficar na caverna, né? Vendo só as sombras são projetadas pra gente Então, acho que é importante também falar sobre isso Fazer o seguinte, pessoal, eu vou subir aqui agora, eu tô indo pra casa, né? Com esse tema na cabeça, com essa chateação toda Eu vou subir aqui na minha badjá de dominar 200 Essa moto aqui, pessoal, já vou avisando pra vocês Eu vou ter que realmente colocar essa moto à venda Porque chegou pra mim a minha Hunter, agora definitivamente a minha Mais um patrocinador, mais uma montadora, se tá chegando aqui no canal Que é que eu fico com a moto também Então é muita moto pra mim, não vai dar Minha garagem não comporta Minha mãe vai brigar comigo se eu levar mais moto pra casa Então essa moto aqui, ela vai realmente à venda Já vai com os acessórios aqui, né? Esse protetor de motor maravilhoso, de tanque também Vai com esse suporte aqui pra baú Que eu estou carregando hoje a minha capa de chuva Vai com essa capa incrível da GV Bancos Então essa moto é completa Está com baixíssima quilometragem, menos de 3 mil quilômetros Mas é a moto que eu ando aqui quando tem que ir pra muito longe É que no meu dia a dia, eu só ando com a moto elétrica Eu estou com a Niu Mas, olha aqui, hoje que eu tenho que andar bastante Eu vim com a moto combustão Como eu falo, eu reconheço as limitações E as benesses de cada veículo Vamos fazer o seguinte pessoal, eu vou subir aqui na minha Bajá de Dominar 200 E vamos bater esse papo sobre o imposto Bora lá Bem pessoal, vamos lá então Só deixa eu tirar aqui meu celular E por mais que eu venha aqui na Ticrab, aqui em Osasco Eu acabo não decorando o caminho É terrível Mas logo, logo eu aprendo Vamos lá pessoal E comprou minha moto, levou minha Dominar Carga é também esse suporte de celular, né Já com tomada USB Que essa moto de loja, de fábrica Ela não tem tomada, tá Então já vem com ela também E aproveitando, enquanto eu coloco aqui minha luva Eu quero aqui agradecer a TCP Pneus Remolde A TCP Pneus Remolde Produz pneus com extrema qualidade e segurança Há mais de 20 anos TCP Pneus Remolde Bem, aqui eu já sei onde eu estou agora pessoal Vamos lá pessoal Vou falar pra vocês aí então de um imposto É mais um imposto que tá chegando Né, e você pode pensar assim Ah, que se dane Henrique Eu não sou o YouTube mesmo Eu não vivo do YouTube, né Mas gente, essa nova taxa que estão criando aí Ela não vai atingir somente quem produz conteúdo Ela vai produzir também quem consome conteúdo Porque uma vez que A plataforma, o YouTube, seja qual for O Instagram Passe a ser cobrado Em mais Vamos dizer aí de 4 a 20% Vai chegar praticamente aí A uns 15% de Do faturamento Esse valor O YouTube, ele não vai Ou o Instagram, a plataforma que for Ela não vai assumir isso aí Ela vai arrebaçar pro cliente No caso, nós também consumimos conteúdo Então, o que vai acontecer? O YouTube Premium aí que vocês assistem Vocês pagam Ele vai ter aumento A Netflix Vai ter aumento O Instagram Ele vai ter alguma forma de cobrar isso aí E por mais que o pessoal fale Ah, mas vai tirar dos Yutobas Gente Pra canal Um pouco maior Pra canal que realmente vive disso Já está estabelecido aqui no Yutoba Aqui no YouTube Não vai fazer tanta diferença Porque os canais já estabelecidos Que nem o meu canal Eu sempre falo no começo Meu canal É um canal de propaganda Opinião E entretenimento O meu canal Já é um canal que já tem os patrocinadores Então, pra mim A verdade que o AdSense Que eu ganho aqui Com as visualizações A monetização do YouTube Pra mim é muito pouco Sabe? Então, pra mim O valor Mesmo 500 São os patrocinadores E graças ao criador Sempre está chegando Um patrocinador novo Então, deixa eu vocês aqui Pro meu Instagram Pra vocês O Papo na Moto Oficial Se quiser trazer Seu produto Seu serviço Conversa comigo no Instagram Que a gente vê Uma forma aí De trazer, né? Mas Está pra chegar aqui Já está em avançada A negociação Um grupo grande Que dá a Honda de São Paulo Né? Tem mais um patrocinador Também que ele chegar Então Eu tenho pelo menos Mais dois patrocinadores Pra 2024 E mais uma marca grande De motos Sempre que eu já tenho Hoje em dia A Royal Enfield A Yamaha A Niu Motos elétricas Dá pra chegar a Honda Também Então O meu canal Por si só Ele se vira bem Com o formato dele Mas canais menores Canais que estão Querendo começar Na plataforma E também Sobreviver disso aqui Vai ser muito difícil Né? Porque primeiro Precisa muita dedicação Tem que ser vídeo Todo dia E isso demora Até estabilizar Se você não subir Vídeo todo dia Não tiver uma frequência O Youtube Ele não Recomenda seus vídeos Aí você vai ter Baixa visualização Baixo número de inscritos E com baixo número de inscritos Também é mais difícil Você ter Patrocinadores Sabe? Então isso aí tudo Vai trazer um problema Pra nós Que produzimos conteúdo Eu falo pra mim Vai ser quase que indiferente Eu até falei Numa live Que o meu projeto É pra 2024 Chegando mais dois bons Patrocinadores Pro canal Eu vou Minha intenção Antes desse anúncio Do imposto novo Era doar Toda a minha Monetização do Youtube Que é em dólar Eu ia fazer doação Pra instituição de caridade Então A monetização Pra mim Não quer dizer nada Né? Mas pra muitas pessoas Isso aqui é um grande Complemento da vida aí Do trabalho Das famílias Aí vai diminuir Né? Então vai ser Infelizmente Mais um retrocesso Na nossa economia aí Que nós estamos vendo Nos últimos Nos últimos Nesse ano Né? De 2023 É mais imposto Mais taxa Como falei pra vocês aí Essa taxa Da Shopee Da Shen Prejudica todo mundo Porque por exemplo Como falei Eu queria comprar Uma câmera nova Pro canal Uma DJI Eu uso um pouco de 3 Porra Ela tá custando lá Pelo AliExpress 3 mil reais Né? O conjunto Que eu quero comprar Pra trazer uma melhor Qualidade do meu trabalho E tudo mais Aí Fui lá tentar comprar Já que já entra Quase 100% de imposto É 92% de imposto Mais o ICMS A câmera que saia lá No AliExpress Por 3 mil reais Ela vai sair pra mim Aí por quase 7 mil reais 6 mil e pouco Então é mais taxa E com isso Vai inibindo O nosso próprio consumo Por quê? Porque eu também Não vou comprar Essa câmera Aqui no Brasil Eu tenho a minha GoPro A10 Que eu uso aqui Pra gravar Aquela tomada inicial Que eu faço pra vocês E essa que eu tô usando Aqui agora É uma GoPro A11 No capacete Então eu estou Bem servido de câmera Mas se eu comprasse Essa câmera O que eu faria? Essa minha GoPro A10 Que eu fiz A introdução do vídeo Eu colocaria a venda Por um preço bem baixinho Isso aí passaria Pra um outro Produtor de conteúdo Que com pouco investimento Poderia dar início A um novo trabalho dele Mas não vai ter essa opção Entende? Então é mais o imposto Tá chegando Eu nem vou falar aqui Pra ninguém fazer Protesto Pra ninguém ficar xingando Muito no Twitter Porque isso aqui Não adianta nada mesmo A gente sabe A população aqui É tudo massa de manobra É gado E não pensem em vocês aqui Pra entrar aqui Pra questão ideológica Falando Ah Rick Mais um outro governo E tal Eu não defendo Governo nenhum O pessoal Acho que eu sou Extrema-direita Ou que eu sou É Do apoiador Do outro governo Eu sempre falei Pra todo mundo O Bolsonaro era patético Né? Ele era patético Mas realmente Comparando com o novo governo A gente tinha um pouco Mais de liberdade econômica É só ver aí Que o governo anterior Ele saiu, né? E deixou 52 bilhões de reais De superávit Deixou 52 bilhões de reais No caixa Pra esse governo E esse governo Já deu A informação Que pro próximo ano 2024 O déficit Ou seja A dívida do estado É de 177 bilhões Né? Então, pô Pelo amor de Deus Né? Não tô aqui pra defender Governo nem nada Eu nem sou direita Nem esquerda Eu sou um neoliberal Neo, tá gente? Também não sou nenhum Ancap Isso aí Igual Aqueles malucos Aqui nem o Millet Da Argentina Que diz que tem que acabar Com o estado Não sei o que Isso aí é utopia A gente sempre vai precisar de estado Ainda mais Nenhum Brasil Aqui um país desse tamanho Com essa dimensão Com tanta desigualdade social Não tem como você ser Ausente do estado A gente precisa da saúde Quantas pessoas precisam do SUS E tudo mais Né? Então Não tem como Mas eu sou um cara Que eu Que eu sempre prezo Pela menor participação do estado Quanto menor o estado Menos inchado ele for Menos gasto ele tem O novo governo Já criou até agora 23 mil cargos Comissionados 23 mil cargos Sem concurso Porque criou uma parte De ministério Uma parte de secretaria E tudo mais Todo lugar Então é só dinheiro Que tem que pagar E dinheiro Gente Não tem como você Imprimir dinheiro o tempo todo Isso vai gerar inflação Então o que que faz? Aumenta o imposto Mas a nossa carga de imposto Pessoal É tanta coisa A gente paga imposto Sobre tudo Diferente dos Estados Unidos Por exemplo Que lá Eles tributam a renda Aqui tributa o consumo Né? Você é tributado Quando você recebe O seu salário aí E aí com o pouco Que você recebe Que o tributo O salário Dependendo do salário É acima de 5, 6 mil reais Você já vai quase 30% Somando tudo Vai dar mais de 30% De impostos Logo na fonte ali E aí quando você vai usar Aquele pouco De que sobrou Para você consumir Você paga imposto Em tudo Você paga imposto No refrigerante que você toma No comida que você compra No mercado que você faz Na gasolina que você usa Tudo é imposto, gente Não dá para entender Né? A gente trabalha Para pagar imposto Para alimentar um Estado É um Estado Que é um paquiderme Sabe? Então Eu sei que muitas pessoas No meu canal Não gostam aí Que a gente fala de política Né? Se sentem ofendidos A geração dos Enzo E das Valentinas Aí não gostam Mas a gente tem que falar A gente não pode ficar Falando só de moto O tempo todo Tem produtor de conteúdo Aí que votou No atual governo Que eu falo Aí fez o L Né? De conteúdo de moto Aqui E agora E agora Reclama aí Do que está acontecendo Esse imposto Tudo Mas ele não fala Da época das eleições Lá, né? Do discurso Visceral dele E tudo mais Agora está aí Mas é uma conta Como eu falei para vocês Não é só para quem fez o L Não é só para quem produz conteúdo no YouTube É para todo mundo O nosso consumo está sendo afetado Na sua origem Na raiz Sabe? E é cada vez mais imposto E para finalizar Aqui eu não vou falar para vocês Ai, boicote Ai Não adianta Isso não adianta nada O político aí Não é nem só a questão do presidente Né? O político lá que você elegeu Deputado Senador Todas as porcarias aí Eles só querem dinheiro Estão na base da arrecadação Ninguém entra na política Para mudar para o povo Essa ideologia aí É até ele entrar lá No gabinete dele Chegou lá Começa os conluídos Os acordos E toda a ideologia A boa vontade que ele tinha Para melhorar o país Vai para o bolso dele Sabe? Essa questão aí Da aprovação de imposto Se realmente tivesse ideologia Né? Com o congresso Ideológico Se fosse realmente Não teria passado Não teria passado Esse monte de imposto Só passou o imposto Por quê? Porque aqueles que se diziam Ideológicos Que era contra O aumento de imposto Tudo Na hora que foram eleitos Eles se tornaram Fisiológicos Eles começaram a receber A boquinha deles Para poder liberar O aumento E está aí Quem paga? Sabe quem é o povo? É eu, você É o acéfalo aí Que fica dependendo do político Que fica dependendo De ideologia Somos nós Então é só mais um bate-papo Aí mesmo Que dá até tristeza Como eu falei pra vocês Sair de casa Pra trabalhar Sabe gente? Todo mundo aqui Sair de casa Pra trabalhar Você Saber que é mais um imposto Chegando Pra ir pro bolso aí De político E funcionário público Porque Os serviços prestados São cada vez piores Basta ver aqui em São Paulo Por exemplo O fator da segurança Onde nem moto A gente pode ter Pra poder andar aí Porque senão a gente É vítima de roubo Então é um inferno É um inferno Sabe? Todo dia é um 7x1 Pessoal É isso aí Eu vou parando por aqui Mas antes de parar Eu quero dizer pra vocês Vamos perguntar O preço da minha moto Essa Dominar 200 Com todos os acessórios Documento pago Tudo, tudo Moto zerada Sem problema algum Eu estou pedindo 19 mil reais Tá? Não abaixo Nem um centavo É uma excelente moto Uma excelente opção Mas é uma moto Que é pra quem realmente Usa a moto Eu não estou nem usando Em São Paulo Eu só ando no dia a dia Aqui com as minhas motos elétricas Com a Niu A Porsche das motos elétricas Essa moto vai estar parada Vou vender aí Por 19 mil reais E sem contra oferta Se tiver interesse Entre em contato Com o Instagram Papo na moto Oficial Deixando pra vocês aí Que aí você leva a moto Tá bom pessoal? Mais uma vez Muito obrigado a todos Se não é inscrito Se inscreve Deixe seu like Deixe seu sininho Diz aí se você achar Do vídeo E você? Você concorda realmente Com mais essa taxa Criada pro novo governo Mais uma vez Muito obrigado a todos Até a próxima Valeu It's okay to ask for help Don't need to fix it all By yourself It's okay